Aqui em Anápolis, lideranças de vários bairros em cerca de 50 grupos de aplicativo de mensagens pelo celular estão focados no combate ao crime. A iniciativa reúne vários órgãos de segurança pública e a comunidade, que tem papel essencial. O projeto já existe há dois anos e começa a dar resultado. Nós temos, pelos números, pelas nossas estatísticas, em alguns bairros, uma redução de quase 80% do número de furtos e roubos. Com os bons resultados, o projeto deve ser ampliado pelo poder público. A segunda etapa desse projeto é o Vizinhança Solidária Video Monitorado, onde nós iremos numa parceria público-privada, as pessoas, o grupo de pessoas, o grupo de vizinhos vão adquirir as câmeras e nós, da Prefeitura, iremos fazer o video monitoramento. A intenção é fazer com que o cidadão também ajude no combate à criminalidade. A seleção para entrar no grupo do aplicativo é criteriosa. O William participa do programa desde o início. Ele é representante dos comerciantes do bairro Paraíso. Facilitou bastante o uso do WhatsApp, do grupo de comerciantes aqui do bairro, da região, 100% focado na área de segurança. Então, assim, ajuda a divulgar, né? Em questão, se algum comércio for assaltado, aí já facilita, né? A gente já avisa no grupo, né? Porque aí todo mundo já fica sabendo no exato momento. Pelo celular, o que antes era mais entretenimento, agora é ferramenta de promoção da segurança. E dá resultado, viu? Não é mesmo? É verdade. Esse grupo do WhatsApp faz com que as pessoas, sentindo a falta de segurança ou algum problema em relação à segurança pública, possa estar entrando no nosso grupo do WhatsApp. E então, essas reivindicações, essas vontades do povo, a equipe toma todas as providências e com isso a nossa sociedade, a nossa comunidade ganha através do grupo do WhatsApp. Dá sim, porque você notou um carro diferente, uma moto diferente, alguma pessoa com atitude estranha, você postou no grupo, ali as autoridades competentes já estão no grupo. O importante é a união de todos, as esferas de poder público e também, principalmente, a comunidade. A polícia militar indica para as pessoas a forma que deve proceder no caso de um assalto, como deve ser feito, a comunidade passa para a polícia, aqueles locais onde está acontecendo mais criminalidade. Além da segurança, outras demandas também têm sido levadas ao poder público por meio da iniciativa. Problema de creche, de falta de vagas nas escolas, problema de luzes queimadas, de lotes baldes, enfim, qualquer problema que acontece na comunidade, o Vizinhança Solidária, o grupo do Vizinhança Solidária tem sido um instrumento muito interessante no sentido de atendimento dessas demandas.